Olá, concurseiros, tudo bem? Professor Alessandro Pinot aqui na área com você, na nossa super loja do concurseiro, neste projeto maravilhoso que vai lhe auxiliar a entrar nessa grande força militar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, perfeito? projeto sem questões, sebrasp, geografia, gente, vou trabalhar aqui um pouquinho do conteúdo com vocês e também alguns exercícios dentro do tópico problemas sociais urbanos e ainda vou fazer uma relação desses problemas sociais urbanos, tudo bem? Com a cidade de Maceió, tá certo? Com a cidade de Maceió, com a grande Maceió. Vamos lá então, veja bem? Pessoal, o seguinte, um dos grandes problemas sociais urbanos que nós temos, sem dúvida nenhuma, é a segregação sócio-espacial. Isso aqui é um tema muito cobrado pelo Sebrasp, tá bom? Pela nossa banca organizadora da Polícia Militar do Estado de Alagoas, muito cobrada essa segregação sócio-espacial urbana dentro dos problemas sociais urbanos, lá no teu conteúdo. Tudo bem? O que que é isso então, professor? Isso aqui, gente, é resultado de um processo de urbanização e metropolização desordenado, de um crescimento desordenado. Você sabe que urbanização é quando o ritmo do crescimento, tá? É quando a população urbana cresce num ritmo mais acelerado do que a rural. Ou seja, a cidade vai crescendo, crescendo de pessoas em formas mais simples, né? Cresce, 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 cresce de tanta população e aí é necessário toda uma infraestrutura, tá? Ela cresce, tudo bem? E é necessário escolas, postos de saúde, transporte, toda essa infraestrutura, saneamento básico. Ela cresce também em espaço, mas a infraestrutura acompanha. Então, quer dizer que é um crescimento desordenado. Na medida em que a cidade, ela vai crescendo, ela vai se urbanizando, em que uma mínima infraestrutura vai chegando em áreas mais valorizadas, ocorre uma segregação social, ou seja, daquelas pessoas que não têm condições de viver naquela área onde está ganhando uma urbanização, uma infraestrutura. Naquela área da cidade onde está ocorrendo um processo de valorização do solo urbano. Então, certamente que as pessoas, tá? Com o menor poder aquisitivo, elas vão ser segregadas, tá? Por isso, segregação sócio-espacial. Vão ser segregadas daquele espaço que está ganhando mais valorização, tudo bem? Então, quer dizer que a cidade, ela vai metropolizando, tá? Ela vai ganhando um processo de metropolização. O que é a metropolização? É o crescimento horizontal da cidade, tá? Ela vai crescendo de forma horizontal, de forma desordenada, mas lá no início vai ganhando uma certa infraestrutura. E cada vez mais essas pessoas vão sendo empurradas para lugares mais distantes. Tudo bem? Perfeito? Beleza. Então, olha só, gente, o que acontece? Esta segregação sócio-espacial, ela pode ser também urbana. Segregação urbana, também chamada de segregação sócio-espacial. Refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos. Então, uma periferização. Essas pessoas vão ganhando a periferia da cidade, né? Elas são marginalizadas nesse processo de valorização, ó, por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço das cidades, tá bom? No espaço das cidades. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços ou áreas de invasão. Pessoal, o seguinte, a favela, né? Ela pode estar tanto na borda da cidade ou até mesmo dentro da cidade, tá? Esse processo de periferização, tá? Essa perspectiva do crescimento irregular leva relativamente à formação de áreas sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem água encanada, sem coleta, sem esgoto, né? Com eletrificação e casas totalmente irregulares, né? Uma situação totalmente insalubre de se viver, de se viver. Então, esta é a segregação sócio-espacial. Ela tem um motor. A segregação sócio-espacial, tá? Ela tem um motor. E esse motor é o processo de urbanização e metropolização da cidade, tá bom? Beleza. Então, tá aqui, olha só, tudo num exemplo de uma área mais com infraestrutura e outra área sem tanta infraestrutura, tá certo? Contradições econômicas, sociedade contemporânea sobre o aspecto, tá? Do espaço geográfico. E aí, olha só, pessoal, e aí que nós temos o grande exemplo lá em Maceió, tá? Mapa da localização da cidade de Maceió no estado de Alagoas. Bem aqui, ó. Mapa da localização. Tá aqui, olha. Maceió, perfeito? Tem a sua região metropolitana, né? Com os municípios aqui do entorno, né? Rio Largo, Messias, mais lá em cima, tá certo? Então, quer dizer, tá aqui a localização da cidade de Maceió. Dentro de Maceió, nós temos um grande exemplo de segregação sócio-espacial que reflete esses problemas sociais urbanos, né? Do conteúdo programático. Nós temos lá no bairro de Ponta Grossa, gente, a favela Sururu. Tá aqui, ó. A favela Sururu de Capote em Maceió, tá? Essa favela, gente, essa favela tá dentro do bairro de Ponta Grossa. Mais precisamente, olha só, tem um laguinho bem aqui, ó. Do lago Mandau, tá? Do lago Mandau. Então, é uma área totalmente insalubre, sem infraestrutura, com barracos que no período de chuvas sofre com as inundações, ou seja, eu estou diante de um exemplo significativo de problemas sociais urbanos dentro, tá? Da cidade de Maceió, Ponta Grossa, a favela Sururu, tá? Nas margens do rio Mandau. Tudo bem? Então, fica mais fácil você enxergar esse processo. O CESP adora os problemas sociais urbanos, tá? A segregação sócio-espacial adora cobrar. Então, nada mais interessante do que eu visualizar essa questão dentro do meu estado, né? Dentro do meu estado e na minha cidade lá. Tudo bem? Beleza? Perfeito! Olha só que maravilha pra você, tá? Você não pode ficar de fora, tá? Desse curso online. Ele foi feito especialmente para os futuros policiais do estado de Alagoas. Gente, tá? Pra saudado, pós-edital, a nossa tropa imbatível, assim que nós somos conhecidos em todo o Brasil. Videoaulas, apostilas, simulados, três, cinco maratonas ao vivo, mas semana de revisão de véspera, né? Quase não sai. Semana de revisão de véspera é aquela semana, na semana da prova ali, que antecede a prova, você vai realmente receber aqueles exercícios que se aproximam bastante das questões da tua prova. Tudo bem? Apenas 297. Vem conosco, www.lojadoconcurseiro.com.br. Vamos pra cima então, pessoal! Questão, SESP, PM Maranhão. O crescimento industrial do Brasil ocorreu até 1930, por meio da concentração espacial, tá? Que, por sua vez, influenciou na organização do espaço geográfico brasileiro. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. O que é que está se dizendo aqui, pessoal? Que o crescimento da indústria no Brasil ocorreu até 30, tá? Até 30, por meio da concentração espacial, que, por sua vez, influenciou na organização do espaço geográfico. Vamos lá, vamos ver as questões. Olha só, o espaço geográfico urbano, urbano, nos centros industriais, caracterizou-se por uma nítida segregação sócio-espacial. Correto, né, pessoal? Por quê? Esses centros industriais, essas cidades, tá? Que têm uma função mais industrial, cresceram significativamente, valorizaram o seu solo urbano, mas, ao mesmo tempo, né, cria uma segregação, uma diferença no espaço e na sociedade, que é visível, né? É visível isso, que se materializa no espaço, essa diferença entre uma área com mais infraestrutura e uma área com menos infraestrutura. A área com menos infraestrutura ou nenhuma é a área de segregação sócio-espacial. Então, tá correto, perfeito. Tá vendo como o SESP adora esse tipo de questão? Legal. Questão 2. Um dos fatores que promoveram a concentração espacial foi a disponibilidade de capitais financeiros fornecidos pela cafeicultura. Aí já tá na ESDE da questão, né? Porque a ESDE lá na origem, professor, porque o café, o café, gente, sem dúvida nenhuma, ele foi a base, a base para o desenvolvimento da indústria, tá? Ó, promoveram a concentração espacial foi a disponibilidade de capitais financeiros. A concentração espacial da indústria, tá? E a indústria leva à urbanização. Então, o dinheiro que ocorreu, na verdade, a acumulação, a acumulação de capital, tá? Ocorreu no período do café, que foi a base para essa concentração espacial, principalmente na região sudeste, né? Então, correto também, correto. Tiveram outros fatores, lógico, do café que impulsionou a indústria e também depois a urbanização, né? Além da acumulação do capital, nós tivemos também, pessoal, a questão dos solos férteis, né? De terra roxa, que isso influenciou também um fator natural. Nós tivemos a questão da introdução, da inserção do trabalho assalariado, tá? Então, trabalho assalariado, mercado consumidor, acumulação de capital, os solos férteis e a imigração. E o imigrante que, no período do café, tá? Chegou para plantar café, mas, no entanto, foi aproveitado também como mão de obra mais qualificada para a indústria. Tudo bem? Beleza, então? Perfeito! E a questão 3, pessoal? A urbanização do Brasil contemporânea, tá? Acompanhada de significativo despovoamento do campo. Mostra-se demasiado rápido e, em geral, desprovida do necessário planejamento. Olha só! Desprovida do necessário planejamento. Isso faz a gente entender que esta urbanização aqui, ó, esta urbanização foi uma urbanização rápida, sem dúvida, ó, acelerada. Foi uma urbanização rápida, acelerada. Só que esse crescimento rápido, repentino, ele não foi acompanhado com investimentos públicos, ou seja, não se organizou, não se planejou, tá? Então, foi um crescimento rápido, acelerado, olha só. Sem dúvida, foi rápido, acelerado, mas foi desordenado, sem infraestrutura. E esse crescimento rápido e desordenado acaba gerando diversos problemas sociais urbanos que estão lá no conteúdo, tá bom? Desprovida do necessário planejamento, o que contribui para a ampliação dos problemas. Olha só! Para a ampliação dos problemas que tendem a caracterizar especialmente as grandes regiões metropolitanas, como a região metropolitana de Maceió, tá? Beleza? Então, também está correto aí, ó, correto. Tudo certinho. Tudo bem, concurseiro? Futuro policial militar do Estado de Alagoas. Professor Alessandro Pinô com você nessa empreitada. Até mais. Tchau!